Os proféus dos nossos atletas, nós temos a bocha adaptada, nós temos o tênis de mesa, nós temos a esgrima em cadeira de rodas, nós temos natação, nós temos atletismo, basquete em cadeira de rodas e nós temos o tiro esportivo. Inclusive agora está acontecendo em Washington, nos Estados Unidos, o campeonato mundial de tiro esportivo e nós temos dois atletas da ADF que estão participando lá, a Bia e o Peterson. O Peterson mora em São José dos Pinhais e a Bia mora aqui, em Curitiba. Então isso aqui é o que coube aqui, o restante fica na salinha do esporte. Tem mais ainda. Tem, tem muito mais, muito mais. Então nós temos atletas de nível paraolímpico, no tênis de mesa, na esgrima. Nós temos o Sandro Colasso, que foi para o mundial agora na Itália, na Catânea, na Itália. Participado no mundial para ele poder melhorar o índice dele, para poder ser, não convocado, mas já tem vaga aberta para participar das Paralimpíadas o ano que vem. Mas vocês já ganharam medalha de ouro aqui? Sim, sim. Quantos medalhistas tem aqui já? Olha, dos 130 atletas nós devemos ter uns 12 ou 13 atletas. Não são muitos mais, mas de nível paraolímpico mesmo, que participam de provas paraolímpicas, as Paralimpíadas. Estiveram em Pequim e estarão agora em 2012, na Inglaterra. Aquele nadador que é um bem conhecido aqui. Tem o Moisés? Não, mas além do Moisés teve um que ganhou a medalha de ouro, foi trouxera de um aro de corpo de bombeiro, faz tempo. Mas ainda faz tempo, não é da minha época. Bom dia, o Moisés também é da minha época. Vamos lá?